Recentemente foram iniciadas as aulas do Programa Educacional de Resistência às Drogas, o PROERDE, em várias escolas na área do 11º Batalhão de Polícia Militar. Com a pandemia, as aulas foram suspensas e o PROERDE adaptado ao sistema remoto. Em 2022, as aulas do Programa Educacional retornaram de forma totalmente presencial, conforme explica Sargento Fabiana, responsável pelo PROERDE em Simonésia. Agora, com esse retorno das aulas presenciais, o PROERDE voltou, modalidade 100% presencial. Com a pandemia, a gente esteve com o PROERDE adaptado, que foi um PROERDE online, um PROERDE em casa. E agora, a recepção dos alunos foi muito boa nas escolas, todo mundo feliz, as diretoras, as professoras, todo mundo muito feliz com o PROERDE voltando 100% presencial. É um trabalho muito importante, nós acreditamos muito na prevenção, na conscientização, principalmente nessa conscientização, logo nos anos iniciais, trabalhando com as crianças, trabalhando com os adolescentes, com os currículos da educação infantil, que nós temos um currículo especial para eles, do PROERDE, o currículo do quinto ano, que já pegamos uma faixa ali de crianças de 9, 10 anos, o currículo também do PROERDE do sétimo ano, que é o Caindo na Real, que a gente já vai trabalhar com adolescentes de 11, 12 anos, e sempre trabalhando com foco na prevenção, ensinando essas crianças e adolescentes a resistirem às drogas, a não se envolverem, evitarem aquele primeiro contato, trabalhando sempre com a conscientização e sempre dizendo que são elas que têm que tomar essa decisão. Nós vamos ensinar, mas a decisão é toda delas. Sargento Fabiana está atendendo três escolas, tanto da rede pública municipal quanto estadual, além da rede particular. Ela destaca estreitamento de laços e diálogos sobre a parceria entre PM, escolas e a comunidade a favor de crianças e adolescentes. Sim, é um programa muito bem aceito, é um programa que a gente sempre trabalha com um triângulo. São três instituições, é a polícia militar, é a família, é a escola, os três interligados, cada um com a sua responsabilidade e todos apoiando o PROERDE. Como nós sabemos, o PROERDE já está em Minas Gerais desde o ano de 98, então já temos bastante história aqui em Manhuaçu desde o ano de 2003, foi formada a primeira turma de alunos do PROERDE, então isso é motivo de muita alegria para a nossa comunidade, para as cidades vizinhas, para todos os municípios que compõem o 11º Batalhão de Manhuaçu. Nós ficamos muito felizes, sempre somos muito bem recepcionados com essa parceria que nós temos diretamente com as escolas, é sempre um motivo para nós de alegria, de participarmos, termos esse apoio da comunidade escolar, das famílias, que sempre ficam muito contentes em ter filhos, no caso dos pais, em ter filhos participantes do PROERDE.